Inclina, Senhor, os ouvidos e responde-me, pois estou aflito e necessitado. Preserva a minha alma, pois eu sou piedoso. Tu, ó Deus meu, salva o teu servo que em ti confia. Compadece-te de mim, ó Senhor, pois a ti clamo de contínuo. Alegra a alma do teu servo, porque a ti, Senhor, elevo a minha alma. Pois tu, Senhor, és bom e compassivo, abundante em benignidade para com todos os que te invocam. Escuta, Senhor, a minha oração e atende a voz das minhas súplicas. No dia da minha angústia, clamo a ti, porque me respondes. Não há entre os deuses semelhante a ti, Senhor. E nada existe que se compare às tuas obras. Todas as nações que fizeste virão prostracião diante de ti, Senhor, e glorificarão o teu nome. Pois tu és grande e operas maravilhas. Só tu és Deus. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e andarei na tua verdade. Dispõe-me o coração para só temer o teu nome. Dar-te-ei graça, Senhor, Deus meu, de todo o coração, e glorificarei para sempre o teu nome. Pois grande é a tua misericórdia para comigo, e me livraste a alma do mais profundo poder da morte. Ó Deus, o soberbo se tem levantado contra mim, e um bando de violentos atentam contra a minha vida. Eles não te consideram, mas tu, Senhor, és Deus compassivo e cheio de graça, paciente e grande em misericórdia e em verdade. Volta-te para mim e compadece-te de mim. Concede a tua força ao teu servo e salva o filho da tua serva. Mostra-me um sinal do teu favor, para que o vejam e se envergonhem todos os que me aborrecem. Pois tu, Senhor, me ajudas e me consolas.